Como é que é, maldinhas? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Shadow of War. Eu sei, amiguinhos, há muito tempo que eu não trago, a série vai saindo de vez em quando e eu também estou curioso para saber qual é que vai ser o final deste Shadow of War. Mesmo porque, como todos sabem, nós fomos traídos pelo Bruce e as missões que nós temos, provavelmente o final do jogo será ali, nas missões da Eltariel. Mas que provavelmente só vai ser desbloqueado quando eu controlar os 4 fortes antes de poder confrontar o Senhor do Escuro. O que é que eu vou fazer? Vou terminar em episódios as missões do Bruce, que também estamos a 67, estamos quase no fim. Depois vou ter que controlar os 4 fortes, vamos ter que fazer uns episódios a atacar Grasgor e Drasguruma, ok? Para depois desbloquearmos realmente a última missão do jogo que é o Senhor Brilhante. Mas enquanto isso acontece e não acontece, vamos ter que nos vingar do Bruce, mas para isso vamos ter que desbloquear a habilidade, ok? Você precisa desbloquear a habilidade de golpe sombrio para ter 3 capitães seguidores, como assim? Sem incluir espiões para iniciar esta missão, what? Você precisa desbloquear a habilidade de golpe sombrio e ter 3 capitães? What the hell? Não vais começar a complicar agora o jogo, agora não vais começar a complicar, vais? Será que vai? Senão vamos já atacar o meu fortaleza, também não é por aí, né? Bom, amiguinhos, muito obrigado a todos, bem-vindos a mais um episódio de Shadow of War. Pá, e vamos ver o que é que temos para fazer, né amiguinhos? Deixa-me ver, personagem, ele falou em golpe sombrio, à distância, detonar... Golpe sombrio... Eu vou ter que andar aqui pelo mapa a tentar conquistar habilidades para desbloquearmos este golpe sombrio, que realmente é o último em que eu consigo me deslocar à distância, o que provavelmente eu vou ter que apanhar, deixa-me ver, vou ter que apanhar quantos capitães, o que é que dizia ali? Bom, estou sendo assim, vamos hoje atacar uma fortaleza, o que é que vocês acham, amiguinhos? Vamos atacar uma fortalezazinha, bora, vamos atacar uma fortaleza para desbloquearmos algumas habilidades, fazemos um episódio deste, e para mais a mais à frente, marcamos o Bruce, né? Que remédio temos nós? Bom, deixa-me ver então, o que é que nós temos aqui? Temos a fortaleza de Graznor e temos a fortaleza de Drazguruma a inserir um gol. Qual das duas é a mais BDS? Perguntam vocês bem, não faço ideia. Bom, vamos tentar esta aqui, bora, vamos marcá-la, vamos tentar esta aqui, deixa-me ver onde é que ela está no mapa, e vamos até lá, será que vamos conseguir? Provavelmente sim, provavelmente não. A minha pergunta é, quantos capitães é que eu tenho aqui neste exército? Vamos ver, deixa-me ver, fraquinho não? Já, fraquinho, vou ter que conquistar mais dois ou três, provavelmente, mas para isso eu preciso de marcar o alvo. Matador venenoso de atrosas. Bora, vamos tentar fazer isso, né, amiguinhos? O que é que podemos fazer? Não há muito a fazer, vou ter que tentar, pelo menos, apanhar mais três, o que é que vocês acham? Bora, vamos tentar, vamos dar uma voltinha pelo mapa, vocês já sabem, isto é Shadow of War, e vamos arrancar, siga. Deixa-me só tentar perceber se há para aqui... Não há, Zés, delatores, precisava de delatores. O grande problema é esse, não há, não há delatores, amiguinhos. Está ali, está ali, está ali um delator, bora. Ui. Ui, nem é aqui dentro, nem me viram, ainda ninguém me viu. Tão rápido que eu sou, ainda ninguém me viu. Calma, calma, ok, vamos tentar um delator, talvez, deixa-me ver, Ricardo, 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 talvez este aqui, ok? Ele vai-me dar informações sobre ele e vamos marcá-lo. Olha aí, Zé, deixa de ser maluco, meu. Perfeito. Vamos só ganhar aqui um bocadinho de XP, não custa nada. Bem, isso, mais. Ah, estás aqui do céu, também és maluco. Isso. Bem, bem, mais. Ah, Zé, come on. O que é que és daqui, tu, meu? Quer explicar a gente, não? Ah, estás, olha aqui. Claro que vais morrer, então pensavas o quê? Bom, então vejo fazer o seguinte. Vamos, talvez, marcar aqui uns capitães para tentarmos conquistar para o nosso lado, o que é importante. Deixa-me ver, vamos começar por este aqui, provavelmente, Orza, o Tormento, mas eu acho que este capitão não dá para ficar do nosso lado. Dá, será que dá? Vamos tentar, não custa nada. Vamos marcá-lo, novo alvo e vamos até lá. Onde é que será que ele está? Deixa-me ver. Está aqui, a 2.000 pés. Então se está a 2.000 pés, vamos utilizar viagem rápida. Talvez para Ricardo, para aqui. Bora, vamos até aqui. Bora, desse lado, o que tu tens a fazer? É de reventar este botãozinho do like, tivemos Need for Speed ao meio-dia, vamos ter Need for Speed às 18, por isso é só abrir-se esse olho. Está bem, amiguinhos? Bora. Vamos até lá. Vamos evitar confronto, que é a melhor coisa que a gente faz. Também não está assim tão longe e vamos tentar apanhar o Orza. E eu acho que não dá. É um capitão que não dá para apanhar, mas acho eu. Se não me engano, estou bem recordado do que já jogámos no jogo. Eu pensava que chegava aqui e conseguia avançar bastante, mas não, afinal não. Bora. Mais um delatorzinho. Boa. Ok, deixa-me ver o que é que eu posso fazer aqui. Chiba deste aqui. É tudo mal, está até acessível, nível 20 e tais. Por isso esta fortaleza não deve ser muito difícil de conquistar, na minha opinião. O que é que vocês acham? Bora. Mas o gajo está para lá, não é? O gajo está lá para cima, a fazer o quê? Olha, 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 o que é isso? Olha, eu não consigo subir, é sério? E o gajo está lá mesmo para cima, meu. Vou ter que andar para aqui a inventar, não é, amiguinhos? Orza, o tormento. O homem está lá no topo do mundo. Eu não sei porquê, mas estou com a ligeira sensação que já estás a perder tempo em atacar este gajo, mas vamos tentar para ver o que é que vai dar, não é, amiguinhos? Olha para isto. Mas não havia um sítio mais alto para ficar, não? Vem cá. Recuperar aqui um bocadinho de energia. Ah, tu queres o quê? Morrer? Pois, então, estás à espera. Estás à espera para morrer, não é? Vamos fazer o nosso objetivo, senão nunca mais tínhamos aqui, não é, amiguinhos? Vamos ter que subir. Isso. E o homem está alto para cair aças, meu. Vamos ter que subir aqui pelo lado. Bora! Ah, calma. Olha lá. Estás mais alta ainda. É, deixa-te estar, meu. Deixa-te estar. Temos ali um grandalhãozito, não é? Não acredito. Ah, não acredito, velho. Come on, Zéjo. Sério? Faz-me o favor se sobe, mantém, não é? Está a andar para a direita porquê? Alguém me explica, não? Ah, deixa-me lá ver qual é o melhor caminho para chegarmos a este gajo, meu. Olha aquela ponte, bora. Vamos ali usar aqui esta pontezinha para tentarmos lá chegar acima. Faz um delatorzinho, nice. Bora. E aqui tem uma teca de delatores. Está tudo bem contigo ou não? Bom, vai chivar do outro. Tem este aqui. Ok, nice. Vai, vai, vai. Deixe as tretas. Deixe as tretas. Deixe as tretas. Bora, bora, bora. Vou acabar com vocês, né? Esquisadamente, hein? Esquisadamente, hein? E o outro pegou o fogo, coitado, meu. Bora. O gajo está onde? Está aqui à frente. Está tudo bem contigo ou não? Está ali daquele lado. Vamos limpar a ponta toda, não tem problema. Bora, 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 bora. Vamos subir aqui assim. Eu acho que o comando da X-Box deve estar amarrado. Olha o telator aqui. Nice. Vamos encontrar delatores para se chivarem do exército todo. Bom, bora. Eu aqui não tenho quase ninguém, né? Para atacar, acho eu. What the hell? Seria que o Ungol não era a primeira que nós tivemos? Não. Que o Bruce nos extraiu, não. É daqui, velho. Deixe maluco. Oh, mas está complicado em ter contigo, não é? Eu logo vi. Ela está aqui. Está aqui uma marca. Está aqui uma marca. Vamos ver. Isso que são. Nem sequer vai dar. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou tentar apanhar os dois. É a melhor coisa a fazer. Vou apanhar o Orza e vou apanhar o Chaco Afogado. O que é que vocês acham? Eu vou ter que apanhar aqui capitães. Estão entalados, não é, Zez? Como é que eu vou atacar um forte sem que cem capitães? Aí o homem, vamos tentar que ele não execute o afogado. O que é que vocês acham? É entrarmos pelo meio, é a melhor coisa a fazer. Bora. Nem vi se dava. Bem-me pareceu que não dava. Bora, 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 bora. Oh, shit. Está-se lá. Apanha, apanha logo o homem. Apanha logo o homem que está ali. Deixa-me só ver. Já agora irei-me ficar para tentar perceber o que é que este cais é bom ou é mau. Deixa-me ver o que é que é ele. Foge apavorado quando vê Dracos. É bom. Se estiver bem deferido por ataques furtivos, que não aconteceu. Eu fiz um ataque furtivo e não deu. Fica atordoado quando queimado e pode ser ferido por ataques. Bora. Boa, 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 boa. Vais ficar a lutar por mim. Recrutar. Salvei-te. Vais ficar a lutar por mim. Nice. E vais ficar a lutar por mim aqui. Bora. Ah, o outro já o posso apanhar também, missão concluída. Eu já posso apanhar o outro. O outro queimou-se perdeu a vida toda. Bora, 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 bora. Ah, tá, olha. Bem fraquinhos, ex. Bom, recrutar. Será que dá para recrutar o Orza? Ah, Orzazão. Bom, vamos começar a infiltrar gás. Banir, ficar, comandar. Comandar. Vamos comandar a fazer o quê? Deixa-me ver. Não dá para fazer nada aqui. Infiltrar neste gás. Porque quando eu for lutar com ele, quando eu for lutar com ele, ele vai fingir que é do lado deles e vai se virar contra eles. Nice. Isto é porreiro. Bom, deixa-me só limpar estes gás. Estão aqui à minha volta. Sai daqui, velho. Sai daqui, meu. Já te meti duas vezes no chão. Como é que é possível? Explicas-me, não? Eia, lindo. Está? Olha, olha. Não digas que vais acertar o homem, vais? Bom, vamos marcar outro. Bora, Zés. Vamos marcar outro Zezoca. Deixa-me ver. Nada disto. Temos que ir ao mapa. Ao exército. Vamos ao exército. Vamos tentar marcar aqui outro. Só temos três até agora. Vamos tentar apanhar este grandalhão. Acetar-me um montanha. Comandante do terror. Este cás é bom para estar do nosso lado. Vamos marcá-lo. Deixa-me ver só a distância que o nosso amigo está. Deixa-me vir aqui ao mapa. Está aqui? Será, não? Foi isto que marcaste, não? Ia, ia, ia. Vamos até aqui. Fazer uma viagenzinha rápida até ali. Bora. E vamos tentar apanhá-lo. Não, não era nada disto, Rick. Come on. Bora, bora, bora. Vamos até... Ah, estamos cá já. Ok, bora. Vamos até lá abaixo. Vamos tentar apanhar aquele grandalhão. O que é que vocês acham? Ou acho boa ideia, Zez? Já foi. Nice. Estes bichos estão horríveis, meu, não é? Ah, agora estão a fugir. Estes são nova foca, meu. Bom, bora. Vamos apanhar aquele grandalhão para nos dar uma ajudazinha. Era bacana a gente ainda conseguir... Espera aí. Ui, mas estes vamos ter que investigar a área. Estes vamos ter que andar a investigar a área. Vasculha a área em busca da Aze. Estão tudo bem contigo ou não? Fugiu alguém, não é? Ai, larga-me. Porra, mas há merda destes... Destas coisas, meu. Então é a ti já que eu vou conquistar, não sabes? Ah, o Luga. O guarda-gulhos. Ainda bem que este apareceu, que assim tratamos já dele. Bom, obter informações. Não conseguimos obter informações, porque era um dos capitães que nós ainda não tínhamos feito, digamos, scout. Bom, bora. Vamos continuar. Não estou prontos para morrer. Oh, porra. Mas este cá está em brasa, é assim? O que é isto? Porra, mestre. Salve-me. Boa. Ajudas-me? Será que dá para saltar por cima dele? Tem que dar, não é? Ah, come on, Rick. Come on. Porra, o que é que me dá a acertar, velho? Tu estás me acertar? Já estás do meu lado, estás-me a acertar, velho? Bom, já está, já está, já está. Não mates. Não mates, please. Oh, 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 oh. Em retirada, não. Ainda cá. Qual retirada? Coisa maluca, rapaz. Bom, vamos fazer o quê? Recrutar. E vamos infiltrá-lo também. O que é que vocês acham? Vamos infiltrar aí dois por capitão lá de cima. Deixa-me ver. Ah, este não tem aquilo. Mas este não tem aqui ninguém, porquê? Porque já estão mortos. É bom, então. Será que está para infiltrar neste? Não dá. Não vamos infiltrar neste? Também não dá. Vamos lá ver o que é que nós vamos fazer. Infiltrar em qual? É mais nenhum. Não vamos fazer nada. Vamos voltar. E que tipo de comando é que eu lhe posso dar? Nenhum. É deixar lutar, não é? Ah, estão retirada. Ficaram a lutar para mim e banir do exército. Retirada. Retirada. Não vai ser muito difícil, Zez. Será que eu podia dar-lhe ordem para ele assumir um daqueles postos? Não. Bom, não interessa. Bora. Deixa-me lá só apanhar aqui mais este menino. Isso. Houve ali uma merda qualquer que explodiu que eu nem percebi o que é que foi. Deixa-me ver. Ricardo. Vamos tentar este aqui. Vamos apanhar mais um ou dois capitães para aí, não é, amiguinhos? Bom, vamos lá tentar mas é apanhar o outro. Bora. Estava para onde? Oh, o que é que está para aqui a explodir, meu? Come on, guys. Estou para aqui a arder por todo lado, Zez. Deixa-me dizer malucos. Temos que investigar a área, não sei aonde. Onde é que era a área que era para investigar, Zez? Come on. Volta lá para o mapa, anda. Volta lá para o exército. Estás a falhar, Zez, um gajo já não joga isto à moeda de tempo. É normal, não é, amiguinhos? Bom, então mas porquê que o alvo está marcado? Não pode mudar o seu alvo nesta missão. Eu sei que não, Zez, mas tipo, investigar qual área? Qual era a área que era para investigar? Ah, está ali o gajo, ok. Já o encontramos. Não há nada a investigar. Bora. Vamos tentar apanhá-lo já por cima por causa das todes, né? O que é que vocês acham? Bora, não dá? Não dá, curto. Não dá. Acabamos já contigo, né? Ainda por cima. Oi, está tudo bem contigo? Para. Vamos acabar aqui com o nosso... Aliás, vamos acabar já com este aqui. Eu sei que dá para montar. E vocês também sabem que ele dá para montar. Eu só o tenho que... Vai. É agora, é agora. Ah, rico. Ah, somente podem ser agarrados. Já percebi. É normal, como é lógico. Calma. Vai. Isso. Isso. Vai. Vem. Calma. Isto aí é para bazar, Vick. Vem. 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 Isso. Zé, já morris, não? Ui, ui. Calma. Está? Não. Não pode subir acima dele, Vick. Nice. Já é nosso. Bora. Já é nosso. Pá, em princípio já conseguimos assaltar a cena. Será? Não faço ideia. Põe-nos para aí mais um ou dois. Não, amiguinhos? O que é que vocês acham? Bom, comandar. Deixa-me lá tentar comandar para ver o que é que dá. Não dá para ele assumir aqui nenhum ponto. Ah, infiltrar. Não dá. Não dá porque eles estão mortos. Ok. Então o que é que vamos fazer? Não vamos fazer nada. Vamos deixar lutar. E vamos libertá-lo. Vamos deixar o Irka quando formos atacar. Ele está retirada. Banir. Ficar para lutar contra o... Não. Bora. Vai. Pira-te. Pira-te que eu trato disto sozinho. Vai. Isso. Cara, esta gente toda, não é? Mas não há assim tanta gente para matar. Ah, tá. Boa. Bom, vamos só tentar apanhar mais um. O que é que vocês acham? Mas porquê que eu não consigo ir para o exército? RT. Quando eles dizem RT, right trigger... Bom, não interessa. Bora. Exército. Vamos tentar apanhar mais um. Quantos é que temos? Um, dois, três, quatro, cinco. É muito pouco, Zez. Deixa-me ver. Um nível assim mais altinho. Nível 20. Nível 21. 24. É bom, Zez. 24. Ui, 27. É mesmo este. Bora. Siga. Bloco o xamã. Siga. Bora. Vamos ver no mapa onde é como nem está. Bloco o xamã. Deixa-me ver. Está aqui mesmo ao nosso lado. Está aqui mesmo ao nosso lado. Então, bora. Bora. Siga, 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 siga. É mesmo para ali. Bora. Ainda bem que ele está aqui. Bora. Bora. Mas ele está com pouca vida ali? Ou o que é que se passa? Isso. Vem. Zucca. Está feito. Bem jogado. Ok. E vamos iniciar aqui a missão. Bora. Execução. Supostamente são dois. Já. Eu vou recrutar os dois. Foi isso. Mesma coisa que eu fiz há bocado. Vou tentar já safar o... Quem é que vai ser executado? Acho que é o Nacra. Será? Bom. Vamos iniciar. Ele vai nos já explicar. Já. A minha ideia é apanhar já o Nacra para o meu lado. Ficamos já com um. Ok. E depois apanhamos o xamã. O bloco. O xamã. O homem tem um bloco. Escreve. E tal. E é o xamã de muita gente. Bom. Bora. Vamos chegar. Rápido. Antes de ele ser executado. Bem jogado. Bora. Vamos pôr já em retirada. Ele escusa de estar a ficar a lutar por mim. O que é que vocês acham? Pode ficar. Que se lixo. Né? Já. Fica a lutar por mim. Criar espião. Infiltrar chefe. Tá. Este gajo. Hum. Nice. Bora. Está a missão concluída. Porque o safámos. Claro. Só que agora vamos ter que lutar contra este Zezoka. Só que. Para subir XP. Não vai ser fácil. Rico. Provavelmente. Se atacares o forte. Já vais conseguir XP. Para desbloquear a cena que te falta. Mas ok. A gente já vê. Bora. Agora vamos ter que lutar com um Mercedes. Os jorques estão muito bem feitos. A antivologia deles. A cara. A gêmeos. Calma. Você está muito nervoso. Muito nervoso. Escusadamente. Bora. Tu já foste. Claro. Tu também já foste. Tu também já foste. E tu estás aqui. Olha. Calma. Vais morrer em três tempos. Pensas o quê? Vais morrer em três tempos. O que é que pensas? Isso. Vai. Oh shit. Tinha que me acertar o cabrão. O que era? A bater o pau tinha que me acertar. Parem com isso. Vai. Isso. Calma. Isso. Já está? Nice. Está feito. Bora. Em princípio já deve estar para atacar. Acho eu. Mas não custa nada. Apanhamos pelo menos mais umzinho. Não é, miguinhos? Não custa nada. Logo o chamã. Está feito. Matador amaldiçoado dos místicos. Retirada. Comandar. Retirada. Nice. E agora? Limpamos só o CB. Este gajo também não custa nada. Por que é isto? Ah. Bora. Olha aí. Não vais morrer escusadamente. Não é? Bora. Está apanhado. Vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada. Vamos tentar marcar mais um capitãozinho. Bora. Exército. Deixa-me ver. Quantos é que temos já? Temos um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Com oitinhos. É bom. Deixa-me ver. Este aqui. Era bom a gente apanhar este, não é? Este é só de estar cegado, não é? Racha o espadeiro. A gente depois vai matá-lo em três tempos. Olha este aqui. Este responde a este e a aquele. Vamos tentar apanhar aquele. Este é nível o quê? 21. 24. Vamos apanhar este exoca aqui. Bora. Vamos ver onde é que ele está no mapa. Deixa-me ver. Está lá para cima. Vamos fazer uma viagem rápida até aqui. E dali vamos apanhá-lo. E depois vamos atacar o forte. Ficamos já com o forte feito. E provavelmente vamos conseguir... Pelo que eu percebi, dá para terminar o jogo sem fazer as missões do Gruzo. Mas vocês querem que eu faça as missões do Gruzo, não é, amiguinhos? Quanto é que faltavam aqui, amiguinhos? Quanto é que faltavam? Faltavam dois só. Deixa eu ver aqui. Develar informações. Nível 20. Fraquinha. Por cima tens o corpo todo desburacado. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Outro bem. Assim ficamos todos chibados. Durante a luta dá para a gente perceber o que é que pode fazer. Mozu, duelista. Nice. Está feito. É verdade. Quanto nível é que tinha o boss deles? Nem reparei. Mas que se lix, bora. Está tudo bem que eu diga ou não? Bora. Há aqui uma cena que eu posso... Como é que é? RB. Bom, não interessa. Onde é que está o nosso objetivo? Está aqui na zona. Talvez aqui para cima. Não dá para subir. Está ali. Olha ali. O que buque buque com insignificante. Bora. Fica já quieto, vai. Fica já quieto. Fica já presinho. Então. Elas aqui já notariam que nem respiras, olha. O que é que vocês querem, meu? Fiquem quietos, Zé. Zé, 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 Zé. Estás-me a desabotar. Mataste-o? Mataste-o? E aí, matei, Zé, Zé. What the hell? Matei-o, meu. O homem estava a fixe numa execução. Come on, Rick. Bom. Deixa-me ver o inventário. O que é que nós temos aqui? Não. Já vemos. O que é que vamos fazer? Vamos atacar isto. Não vamos perder mais tempo. Vamos atacar isto, minguinhos. Bora. Siga. Vamos marcar aqui o objetivo e vamos até lá. Ainda por cima estamos bem pertinho. Que se lixo. Bora. Vamos atacar isto e vamos ver o que é que vai dar. Difícil. Não há de ser. Tenho um Drake também. Posso mandar vir o Drake. Também não é por isso, mingos. Acho que não há mais ninguém para tentar achivar. Vá. Deixa-me ver. Não, já não há mais ninguém, vejo. Aí, entretanto, estão sem erguer. É gajo. Entretanto, estão sem erguer gajo. Aí, matei este. Coitado. Este também está morto. Estou a ser a vir de caro pé. Bom. Se lixo. Bora. Bora. Vamos até o nosso objetivo, que é a melhor coisa a fazer. Estão, tudo bem com vocês ou não? Isso. Nice. Dá para matar este também. Este nem sabe o que é que lhe aconteceu. Como é escudo? Às vezes que eu não tenho escudo. É linda. Estas combinações. Dá-me escape de 5 gajos em 3 tempos. Como é que é possível? Está tudo bem contigo ou não? Bora, bora, bora. The Brave Walker. Ei. Minha, como é que me acertaram? Isto é uma foda-me. Havia tantos delatores aqui, meu. Nem precisamos, miguinhos. Bora. Bora. Vamos arrancar. Siga. Agora, a cena é tentar perceber. Aí, ainda preciso, eu só tenho 2 capitães. Eu vou atacar com 5, meu. Ah, coitados. Vou escolher uns quaisqueres, não é, miguinhos? Nem vou inventar. Aí, eu nem escolhi coisa, meu. Habilidades, meu. Aí, era na barraca, zé. Nem escolhi habilidades, meu. Barraca. Eu disse ir lá iniciar. Eu carreguei a pensar que ia passar para a fase seguinte. Para escolher as habilidades, mas arrancou logo. Bom, que se lixo. Estou uma carreira de capitães. Tem hipótese. Este forte está achando que tem hipótese. Para já, vou atacar aquelas duas cenas lá em cima, já. Isso é a primeira coisa a fazer. Olha, olha, olha. 30. Lendário. Tem duas caras, curto. Oh, três. Tem três caras, não? Do outro lado, não tem? Não. 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 Tem três caras, não. Não. vai devourá-los! Tem que limpar primeiro este gajo... Vem! Bora! Vem! Isso! Agora, ataque esta pequeria aqui... Vem! Bora, bora! Vulnerável! Ah! Podia ser de dar um salto bem mais bonito! Bora, bora, bora! Bora, siga! É nosso! Vamos virar e vamos atacar aqui o do lado! Bora! Isso! Já está vulnerável também! Já foi, nice! Vamos agora apanhar aqui... Está quase capturando isto! Não, não, não! Não disparas aí, Rick! Bom, mata, 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 mata! Siga, 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 siga! Bora! Está feito! Vamos capturar esta cena aqui em baixo! Está daí, Zé! Bora capturar aqui! Siga, siga! Está feito! É nosso! Bora para o seguinte! Eu disse-vos logo que era fácil! Vamos lá só recuperar aqui as Cezocs! Será que se levantas? Não! Levantas! Bora! Vamos ali! Vamos à B! Siga! Ser easy, Zé! Easy! Easy peasy! Vamos lá! Ui, o que é isto? Ui, é sério? Morreu ou matou? Matou! Ui, vulnerável! Vulnerável! Mas ele está vulnerável de qualquer maneira! Ah, é muita gente Boa, boa, boa Ai, é muita gente Já o matámos que se lixo Eu já sabia, Zez, era difícil, estava muita gente aqui Sai daí, velho Come on, como é que a gente o vai tirar daqui agora, meu? Mas acho que já dá para capturar Tá feito, nice E é nosso Vamos ter que o matar, né? Desviar, é sério, meu? Mas tu és louco, eu faço É, o gajo desvia-se, meu, não tem mania Aí, já estás a me irritar, velho Então vai lá se desvia-se agora E desvia-se, não é mesmo? E agora desvia-te lá Desvia-te lá agora Ah Ia, Zez, temos que ir ali, temos que ir ali Apanham, apanham, apanham Isso Ai, estamos boi aliados no chão ali, Zez Recrutar, bora Temos boi aliados no chão ali Nós o duelista, ficar a lutar por mim, please Ficar a lutar por mim, bora Bora, 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 batemos boiados no chão ali à frente Bora, levanta-te Isso Levanta-te Levanta-te Vou ter que acabar com o quê? Quem é que está a mandar esta bocaria, meu? Capturar já isto Bem Ok, agora é entrar dentro da torre Mas entretanto, estamos a ser bué tacados, meu Está terrorizado por quê? Mas queres-me explicar, não? Espera E agora é só aguentar isso, vocês Vai, aguentem isso, bora Bora que eu vou Vou tentar limpar o principal, sim Agora vamos ver o que é que isto vai dar Vai dar cegada, vocês sabem, né? Entra da torre e confronta o soberano Bora Vamos tentar limpar o sebo ao soberano Coisa que não vai ser fácil Vou vencer arqueiros por cima e tentar conquistar os arqueiros para mim É a melhor coisa a fazer, Zez Para já Está lá arqueiros, está É a primeira coisa que eu vou fazer Ó, o guru gêmeo, meu Onde é que está o teu gêmeo? Está agarrado a tia a este lado, né? Bora, não vamos inventar, Zez Shit, o gajo é do veneno, meu Olha para esta merda Bom, bora Vou já conquistar os gás lá em cima, Zez Já é a primeira coisa a fazer Isto não vou mandar nem abaixo aqui Rápido Isso, vai Bora Isso Vai Nice Já está, nossa Boa Há mais aqui Bora Soba Soba Isso Não há aqui Ah, shit Acho que tem que haver ali mais um, pelo menos Bora Bora Não há aqui nenhum Ah, está ali outro Nice Pá, são dois só, mas que se lixo É melhor que nada, né? Acá Nice Agora vamos para a cegada Siga Oh, shit Que é esta merda? Bora, 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 bora Não deu O gajo O gajo é tolerante a gelo Vai Ui, ui Ui, vulnerável já? Sério? Está feito Nice Ah, não dá Tem que untar com ele até ao fim Acho eu, não? Acho que tem que untar com ele até ao fim Oh, oh Oh, não É nosso, é nosso Nice Nice Não é fácil Não é fácil, não Agora é acabar com ele Já está, já está Já está Já está, Zezaca Já está Episódio épico Para vocês, não Bom, agora só nos falta Mais um forte E depois que conquistamos O próximo forte Já podemos acabar o jogo Podemos ir fazer A missão da Eletaryl In our grasp We have shown the Dark Lord Our strength We have taught him the folly of challenging us Now he knows that the Bright Lord and his army Will not be stopped Mordor will soon be ours Fortaleza capturada Soberano derrotado Região conquistada Nice Bom, está-nos falta uma fortaleza Zinha, né? O buru gémeo Nível 1 Mais XP Eu acho que vais ter a flita Para conseguir XP Para chegares ali Ou coisa Mas Para termos mais um ponto de habilidade Mas Bom O que é que nós podemos aqui fazer? O outro, entretanto Pirou-se Nós vamos pôr quem? Esgrandalhão Nível 24 Nível 25 Mozu duelista 27 31 Vamos promovê-lo de volta, né? Amiguinhos O que é que vocês acham? Para lhe dar a confiança Já que toda a gente Tinha medo dele E a terrorizá-lo Vamos promovê-lo, já Ok, está fixe Nice A ideia é essa Já, bem jogado Ricosão Bem jogado E ficamos ali com um triozinho Até engraçado, né? O que é que vocês acharam, amiguinhos? E a cidade é nossa Prova de fogo De cara agora Ataco ao acampamento disponível Pressiono para novas missões Nível 39 Como é que eu vou ao nível 40? Alguém me consegue explicar? Não Não vou, né? Mais mil Estou bem talado Não estou a usar zocas Vamos lá só ver aqui Uma coisinha Deixa-me ver aqui Em termos de inventário Como é que nós estamos Nível 36 Nice E aqui Nível 34 Nice Apesar de não se alindar Nem nada disso É superior ao que eu tenho Né? Personagem Pois eu não tenho Pontabilidade Né? Pocaria é essa Alcanço o inimigo instantaneamente Mirando nele E pressionando o LT Com X Para matá-lo Ou LTY Para aturdoá-lo Que é precisamente isso Que eu tenho que fazer Nas missões Olhem aqui É precisamente isso Que eu tenho que fazer Nas missões Vou ter que fazer Esse ataque aqui Para conseguir desbloquear Esta missão aqui Que é você precisa Desbloquear a habilidade Golpe Sombrio Para iniciar esta missão Lá está Só depois de De conseguirmos isso Aqui são as várias arenas Isto não interessa Ainda temos aqui Postos avançados Não sei que postos avançados São estes Mas o que interessa É as missões do ser Deixa eu ver O que é que dizia aqui Você precisa controlar Todos os quatro fortes Antes de poder confrontar O Senhor do Escuro Em Barat Dur Ok É precisamente isso Neste momento Já só nos falta Grasgor Vamos só até lá Para ver como é que estamos Em termos de exército De Grasgor Fica para o próximo episódio Não é amiguinhos? Bá e depois Poderia Depois de ter as quatro fortalezas Poderia logo terminar o jogo Ou irmos tentar Também a missão secundária Do Bruce Sei que vocês curtem Muito o Bruce Eu também curto Bastante o Bruce Apesar de ter sido traído por ele É uma personagem Bem engraçada Quem acompanha a série Sabe do que é que o Rick Já não está a falar Bom o que é que eu ia fazer Vamos ver como é que estamos Em termos de exército Aqui Olha não estamos mal Até dá para atacar Já no próximo episódio É vir aqui Conquistar aqui Mais um ou dois Destes gatos Ui mas estes gatos Tem para aqui Capitães Paqueraças Mas muitos deles Devem estar infiltrados Não olha Este está infiltrado Este está infiltrado Este também está infiltrado 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 É a melhor coisa a fazer É nós apanharmos aqui Mais uns capitãezinhos Se calhar E entrarmos à bruta Porque isto vai ser Uma fight bem lixada Porque ele tem um Ou eu posso marcar estes salvos E tentar matar estes gatos Também posso fazer isso Percebem Está em algum lugar Dentro do Fortaleza Entro do mundo espectral Para localizá-lo Sem soar o alarme Matando Atordoado E por aí fora Eu também posso fazer isso Pô Que as cajas é lixada E o Druso E o principal tem quanto? 45 Lendário Não vai ser assim Tão fácil Para conquistar isso Por isso convém Pelo menos Levares esta malta Toda do teu lado Uns infiltrados E outros nem por isso Que é para ajudarmos A acabar com isto Bom Seis hocas Likes são maravilhosos É pá Agora vou ter um recordinho De likes Acho que é difícil Principalmente que agora 45 minutos depois Não está aí a malta toda Que começou a ouvir o vídeo Mas tu que estás aí Deixa o teu like Que sou maravilhoso Para vir o mais rápido possível O próximo episódio Ok? Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto